E aí mano, esse daqui vai ser um vídeo jogando com os amigos, faz bastante tempo que eu não trago, eu tava jogando deitado na cadeira de controle, vocês sabem que meu input principal é o mouse, né, mas eu tava de boinha, tranquilo, então eu tava jogando de controle, e eu tava usando a skill roubada que tem aqui de wallhack, né, no jogo, não sei como isso pode ser tão roubada assim, né, mas é, eu espero que vocês curtam, faz bastante tempo que eu não trago vídeo com os amigos. Ah, é uma risada, é um vilão, mano, deu medo, né, essa risada aí foi de pensar acático, tipo o Disney, tá ligado, caraca, olha o geninho, geninho, tirando reto, acho que eu tenho que usar esse fire aí, né, porque é um boneco, né, Ai, ai, ai! Nossa, os caras meteram um bagulho ali, velho. Nossa, tu é embaçado aqui, velho. Não Não, morri atrás da parede Tava com 20 já, gente Cê é louco Caraca, o Nero Ah, acabou Eu peguei duas vezes Nessa parte já É um recorde já Caraca, eu tava com 20 certinho Desse tri que morrer atrás da parede Vai demorar mais ou como é que é? Alguém tá com o PC da NASA aí, mano O cara tá tricotando o PC, né? O meu não chegou O meu não tá rebando ainda não, hein? Nossa, o cara tá Pedala rápido aí, pô Pedala essa bike aí Roda o PC do cara aí Deve tá com 1 e 5 da oitava Tô brincando, véi Tô brincando, garotinho Não pode brincar não Porque o Juggas aqui é rápido Nossa, verdade Cara, vou ter um orgasmo daqui a pouco Que isso? Nossa, tá tão bom assim Tá muito bom, pelo amor de Deus Sim, é isso que eu tô me irritando, véi Todos, todos Eu tô jogando que a sniper é errada, né? Agora eu Não, eu tô com aquela rápida, pô Mano, eu peguei uma sequência ali Cabulosa, mano Como é que ela é errada? Ela é só pra superiores, né? Caraca Se aparecer esse headshot Eu ia ser on fire Matei 3, calma Calma que eu tô 1 Cara, como que o Dash tá conseguindo jogar, mano? 4 Que isso? Aí, sentiu frustração, mano Não, eu tô frustrado, véi Que eu não consigo andar nesse vídeo Como o Dash tá conseguindo jogar? Ó, pequena vitória Primeira vitória do ano Era a vitória de 3 do Cássaro Merda, mano Ó a pro play aí, ó Ah, para, mano Ah, bate a cabeça no teclado e saiu esse nick aí, véi Eu elogiei, véi Eu entendi Você vai fechar esse jogo, né? Mano, eu já fechei os dois hot dogs, véi Vocês não confusam a parte de mim Para de boas Cadê a conquista da Steam, véi Eu vou abrir na Xbox Não mais Na Xbox? Ah, você ouviu um par de zoias ali Mano Mano, se eu mostrar que eu fechei, vocês vão fazer o que, mano? Tem que dar um prêmio Tem que dar um beijo na boca Ah, então eu não vou mostrar, não, gente Ah, não, tipo, rodeagem, mano Triste Como é que faz? Eu fiz uma aqui de ACR com velocidade de movimento mirando, véi Ó, vai te dar um dos dois Ó, fica rapidinho, véi Nossa, mano, que bizarro, véi Olha pra mim, Nery, eu tô estranho Nossa, você tá correndo, literalmente, véi Tá ligado, véi Eu tô mirando Tá ligado aquela... Aquela bagulha de empantaria lá que o cara faz tudo, né, tá ligado? É engraçado ver o que o carinha tá dando os passinhos, tá ligado? Que ela faz o quê? Ah, tô ligado, tô ligado Empantaria que você caiu com uma fila, assim Sim, sim, sim É desse jeito aí, véi Que cê tá... Tá correndo, tá ligado? Tá andando Ué, R é boa, véi Se tiver, ela... Tem a range boa, né, gente? Aí cê é matando geral, já Cara, um flick, simplesmente Ele vai, né? Minha MSX agora, ele não funcionou, véi Por que eu sinto bem consistente, tá ligado? Tem uma que dá ou gruda se tem uma que... Ah, então, é isso mesmo Tem uma que dá ou... Que nem agora, não sei como o long short grudou, véi Tem uma hora ali Aí agora tava colado, o bagulho emocional Agora deu um grudando, não é isso? Deu grudando, desligou ao código O cara correndo de lá, devolvendo o grudando Sim, sim Por isso que é bom ter classe de mira... Velocidade de mira... É... Velocidade de mirada, né, meu cara Porque força mais o line assist, tá ligado? Nossa, pior que a R, essa R aqui tá insana, véi Vai que cê libera pegando o long, tá ligado? É Olha, meu Deus Mano, como não tem skill base, já que é bom que pode amassar o quanto quiser Que eu não vou ser punido depois na próxima partida É verdade Eu não amasso nunca Os uns Eu queria saber como que eu tô matando tanto, véi Acho que eu matei 50... Nossa, o Deus Ó, distância e slide Não Ah, mano Acabou, vai Caraca, os malucos tão comendo a zona Noa... Não vejo, não vejo Pega ele Nossa Vai vir um Não tem ninguém mais Oxi Ai, ele tá curando Caraca, ele tá curando ainda Meu Deus, mano Demorou pra entender que ele tava curando Caraca, o bagulho cura em tempo real, mano Precisava que, tipo... Os caras tão new, véi, véi Os caras tão new, véi? Cê acha? Ah, vem pra cá, então Mano, tô começando a dar pulo pra trás Tô virando cansa Tá, ele é realmente rápido Ou só o nome que é pinte rápido? Não entendi Eu sou rápido Cê é rápido, mano Ah, o cara veio Um kamikaze, velho Que pariu Nossa, é rápido mesmo, véi Cara, pinte rápido realmente é rápido Pinte cacete, eu rasgo, zé Nossa, que isso Não Ai, ficou cimado Meu Deus Olha comigo aqui Cara Ele veio com um parro duro Com fogo, véi Que isso Nossa, esse trekking Pera aí, pera aí na esquerda Na esquerda Que isso É pura habilidade, mano Não tem nada de resiste aqui, mano Nossa Tá, isso aqui ficou interessante, tá Caraca, véi Mas eu tô muito grudante Que isso Algo Algo não está certo Algo não está certo, mano Não, é habilidade Pô, para com isso Ai, claro Acertei, cara Ai, acabou a bala Acabou a bala de vez Morri Ah, levaram os caras Não pousei a ult pra pegar os caras E os caras de ferro, velho Ah, gastei a ult inteira, véi Caraca, que merda, velho Ainda a bagulha acabou Ainda na ficha do maluco É só pra eu morrer, velho Pega aranha Pega aranha Ah, velho Ah, velho Olha como não pegou Pior que eu tô jogando full deitado aqui, mano Na range Tô jogando 100% no meu cérebro E dando os tracking perfeitos aqui Eu jamais queria fazer isso no mouse assim Sem pensar Bizarro, mano Mesmo que eu venho assistindo seja tão forte Ainda é forte demais, velho Sim O cara usou a ult em mim, velho Top Top Que isso? Isso aqui já Isso aqui já tinha matado o cara, velho Que bocado Nossa, 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 nossa Arrebentou na boca do balão Caraca, velho Olha aqui, Nick Jet Bati a cabeça no teclado Eita, fireman, cadê, mano? Fireman, cadê Tá frio Tá frio, né? Nossa, Paulo Chega, né? Talvez, né? Esse gente tá muito forte, mano Se é louco Olha isso Tracking perfeito Tô ligado, mano Tô ligado, mano Não, não 9,6 Tá frio Vamos lá. Vamos lá. O carro dos ovos chegou. O carro dos ovos chegou. O carro dos ovos chegou. Acabou a bala. Vou pegar esse MP7. O carro dos ovos chegou. 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 Aí é impossível de pegar um nuke desse jogo desse jeito. Eu nem lembrava que eu tava de AK mano. Já fazia tanto tempo que eu tava no streak. Pequena vitória é sacanagem velho. Caraca mano. Mano. Eu acho que eu já morri umas 3 vezes atrás da parede pegando um nukezinho assim. 57 mano. Cara, mas eu tenho matado bastante velho. Isso que eu tô jogando de controle né. Não é nem o input principal assim. Mas tá divertido jogar joguinho. Ai cara. Eu só vou gastar ela aqui mesmo e dane-se. Minha vida. Segura. 8k velho. Meu amigo. Nunca vi ninguém fazer 8k na partida. Oxi. Tô ficando de costa. Que isso aí. Que isso né. Que isso né. Esse boneco cara.